Separei o rolli, quem sabe a gente se esparve algum rolli Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós Levanta a mão geral, rapaziada Quer puxar? Vai puxar Quer puxar? Levanta a mão, levanta a mão Ricardinho no grito, hein Chama, menor é bravo Baixa a mão não, caralho Segura, segura que você vai ficar rico, caralho É, vai no caminho Ó o papo Combinado, combinado, combinado 3, 2, 1, 2 Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh É que eu pedi carona pro motores dele, foi arrogante O que vocês querem ver? SANGRE! É que eu pedi carona pro motores dele, foi arrogante O que vocês querem ver? A SANGRE! Tá, meu, não é nervoso Uh, 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 uh Aí, diretamente de São José, ó Trinta-se, pô Ó Você é o peixe, deixa eu falar Tá ligado que você é o otário Claro que é o peixe Porque sua mente tá sempre presa em um aquário Mas você tá ligado agora Sabe que minha rima é santa Falei de aquário Você não ganha nem com pedido Do pós-me da banda Essa daqui você entendeu? Mano, então pode pá Sinceramente, em questão de batalha agora Sabe que eu vim te amassar Mas, meu mano, você já tá ligado Chego mandando, sua rima é fraca Eu vim parar te amassar Ria lança rima e te amassa o lata Essa daqui você não tá entendendo, mano Pode ser sempre trazer de improvisação Nossa, meu amigo Faltou um argumento Você veio de quadrado Vestido de juventus Por isso, mano, eu dou show Ele veio de quadrado Mas quadrado é só seu flow Por isso, meu mano Que eu chego e sua rima cai Na verdade, né? O quadrado é o escarifa do Paraguai Por isso, meu mano Que você não aguenta e você cai Mano, rima dá 25 Você é do Braz E olha só, meu mano Por isso que você não pega Na verdade, meu mano Que eu tô meio avançado Mostrando pra você, meu mano Como que eu chego no freestyle Que é louco Que eu tô no Braz Vou matar mais uma, mano E eu falo pra tu Eu tô de Mário Que eu escuto ventania E só como cocumelo azul Muito barulho pra batalha, família Escuto ventania Ae, por ordem de rima Tacoso, o moleque tá bravo Ae, por ordem de rima, família Quem gostou das rimas do William Faz muito barulho Diferentemente barulhos Para as rimas de peixe Por vocês, peixe 1 a 0 E tudo que vai? Volta Tudo que vai? Volta Chama o beat Menos a morena Levanta o Mojeral aí Eu tô muito depressivo Eu tô cruzão, né, mano? Eu tô cruzão 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 Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, uou Uou, uou Uou, uou Uou, uou Uou, uou 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 Como que eu chego da hora mostrando pra você que o meu livro é surreal Cê veio capeta da Juventus, mas você não é o Marcelo jogando na lateral Olha só meu mano como que eu mostro aqui, mostro pra você meu mano no improvisado Marcelo na lateral, veio pra caralho, parece um marginal alado Por isso meu mano que você não pega, na verdade isso foi referência a coisa que você nunca faz Mano nessa fita muito louca mostrando que nessa fita mano você não é eficaz Olha só meu mano como que eu mostro aqui, mostrando pra você meu mano na sessão Cê veio de grife de adidas, mas aí que não consta que aqui é o caldeirão Olha só meu mano por isso que você não pega, por isso que eu tô no semplante Colou na edição do hype, porque eu nunca vi sua cara aqui na Estudantes Ele mandou o Speed Flow, tá ligado aqui nesse freestyle Só faz um favor, na próxima vez não manda suporte, no Speed Flow manda uma punchline Cê tá esperto, tá ligado agora assim, cê falou que eu sou marginal Pode pá que eu causei o seu fim, claro que eu sou marginal Tá ligado que a rima com soma é que branco é só um civil com arma Preta marginal com um revólver Essa é a coisa que você entendeu, agora você tá ligado que eu faço assim E por isso que agora, fica esperto eu causei o seu fim Cê falou que eu sou Marcelo, sabe agora nessa proposta Eu sou Ronaldinho, tirando o Real Madrid, carregando o Barcelona nas minhas costas Terceiro! 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 E quem que é terceiro, rode muito louco o grito, o quê? Sangue! E aí começa, certo? Dois versus quatro vezes, daquele jeito, certo família? Ê, 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 Ê Ê, Ê Novo daquele jeito que tá no sangue Aí, mas sem saudade, pra orelha dos moleques ferver eles rimar muito certo Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Falei que era Ronaldinho, fode parar agora nessa treta Na verdade eu sou Neymar, tomando amarelo só por dar uma lambreta Mas tá ligado agora? Sabe que eu abacalho É claro que eu sou Neymar, pra tu é spec, freio seu caralho Ele é marginal que usa mano, na verdade um revólver Por isso nessa batalha meu mano, contra o peixe cê some Na verdade meu mano, você não entende que é no megafone Depois que eu criei estudantes, os marginais da minha quebada pegou no microfone Da ligação que eu deixo falar, sinceramente fruta Sabe que eu vou te matar O brinquedo de furo é meu tão suave, a rima é santa Revolve o brinquedo de pular monetor, o microfone é brinquedo de cor e sua garganta Mas quem citou essa fita, no verso que cê já cai Cê viu que tava perdendo e apelou pra clichê do Racionais Por isso mano que eu mostro pra você, meu tuta, que você é um idiota Guarulhos é o caldeirão, eu sou das antigas SNJ Você quer mesmo falar que tem um coração, pode ter certeza eu dou um corte Você tem um caldeirão, é quem disse que cê ganha por uma poção da sorte Essa daqui cê entendeu, você tá ligada agora na bucha Porque sinceramente é caldeirão, só que hoje eu te queimo igual bicha Ele falou mano que dá corte, por isso mano que você é um estrume Eu acho que cê não deu uns cortes, tá travando pra carai, cê cheirou lança perfume Na verdade baforou, na verdade cê é o cuzão Por isso que eu tô na disciplina, cê falou de porção, tem uma porção de rima Cê tem uma porção de rima, deixa eu agora explicar uma fita Sinceramente meu parça, fica aí perto que ria te irrita É claro que ele tem, agora aqui, uma porção de rima Só que contra o ria não é porção, contra mim você é fita Caralho, que rima clichê, por isso que eu sou potente Eu não sou frigideira, mas meu freestyle ele é aderente Olha só meu mano como que eu chego, meu mano que é sem blefe Faltou tempero pra sua rima, cê tá com panela mais do que o Masterchef Muito barulho pro terceiro família É isso rapaziada, por ordem de rima, quem achou que Rian foi superior nesse round faz muito barulho Quem é que eu sou das irmãs do peixe e faz muito barulho Vamos confirmar, Rian Peixe